Não venhas tarde Dizes-me tudo com carinho É o Zé Rosa, é o Zé Rosa Vos Carlos Pedro Vos Pedro São Filipe Pobre Tiago Pobre Tiago Michel Não, não é, não é Bom Carlos, está bom Carlos 75 A volta de 75 75 Vamos Para passear A volta de 75 Vos Carlos Vos Carlos No Ok A força Lá, vão lá Ricardo A boa A força Vai Praia Não Rádio Vos Carlos Não Peso maior! Sao, 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 sao! É, Flavio! É, Flavio! É, Flavio! É! Aplausos Aplausos